Muito bem pessoal, então vamos lá, vamos continuar aqui. Estou aqui com a tela do meu iPhone e do Android ativos, certo? Como vocês podem ver então aqui, eu estou aqui então com três IPCons aqui na minha tela, tá certo? Então vamos já executar então aqui o aplicativo que nós criamos. E nós vamos fazer o seguinte, veja que ele já vai identificar esses três aqui. Vou pegar aqui o meu iPhone também, vou clicar aqui para identificar. Veja que ele entrou em uma região, são três. Eu tenho três IPCons, então vai ter que entrar nos três. Claro que dependendo aí do celular, dependendo aí pode demorar um pouquinho mais, né? Para entrar e tudo mais, dependendo do tipozinho. Mas veja que tanto no iPhone quanto no Android aqui executou isso aqui perfeitamente. Mas em qual região em que eu entrei? Em qual é o IPCons que eu entrei? Então é isso que eu quero estar mostrando para vocês nessas próximas videoálogas. Porque aqui eu, tudo bem, entrei. Eu tenho três regiões, não tenho nem o nome delas aqui. Como é que eu vou saber então e como é que eu vou conseguir identificar esses camaradas? Então a gente consegue fazer da seguinte forma. Então aqui, tudo bem, entrei em uma região de IBICOM, tá certo? O que é que nós vamos fazer? A gente vai identificar. Então, bom, tem o GUI, certo? Que é o identificador único dessa região. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse memo1 aqui, ponto lines aqui, ponto add aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Já vamos adicionar até, já vou fazer o seguinte. Já vou dar um, já vou fazer assim, porque daí eu já, que daí eu já consigo estar pegando. Daí eu dar um ctrl c, ctrl b vai ficar mais fácil aqui, ctrl c. Então é o seguinte pessoal, vamos ver aqui então qual é o meu identificador único, certo? Qual que é o meu identificador único? Vou dar aqui um igual. E aqui a gente vai pegar ele. Como é que eu faço pessoal? Como é que o nome, como é que o nome aqui do meu, da minha constante, que ele sabe? Aqui ó, o meu tipo IBICOM, ele é gravado nesse ABICOM aqui. Então, esse meu ABICOM aqui, certo? Que é o meu IBICOM propriamente dito, tá certo? Eu tenho aqui algumas propriedades. Por exemplo, eu posso pegar esse GUI, certo? Que é esse meu identificador aqui. Só vou converter aqui para string aqui e deu para bola. Eu vou aproveitar o tempo aqui para fazer tudo, tá ok? Então o que eu vou dizer é o seguinte, eu vou dizer então que também, o que eu posso pegar? Tem dois números muito importantes pessoal, que identifica o meu IBICOM. Que é o MEGORID, certo? Daqui igual. Então, o que que é? IBICOM, ponto. Aí, olha o que eu estou vendo aqui. Ele tem aqui as opções aqui, ó. RSI, que é aquele indicador de intensidade de sinal que é recebido. Tem aqui a distância, a proximidade, certo? Então, é muito interessante isso aqui tudo. Vamos pegar aqui esse MEGOR aqui. Vamos dar aqui também um TOE STRING. Tá? E também... MINORID aqui. Vamos lá. IBICOM, certo? Ponto. Com esses dois aqui e mais o identificador único ali em cima, certo? Eu consigo estar visualizando, consigo identificar de forma individual cada um. Consigo depois saber em qual deles que é. Tá certo? TOE STRING. Já que eu estou aqui, vou aproveitar o tempo e já vou botar também aqui, ó. Aqueles outros. Se lembra que nós tínhamos lá mais o IBICOM, ponto. Por exemplo, aqui, ó. O RSI, que é o indicador de intensidade do sinal que é recebido. Que, na verdade, o que que é? É a força do sinal, certo? Vamos botar ele aqui também. TOE STRING. Vou botar aqui, então, que é RSI, que é a força do meu sinal aqui. O que mais que eu poderia botar lá? Vamos dar um CTRL V aqui. Mais IBICOM, ponto. Deixa eu ver o que mais que eu poderia botar aqui. Ah, claro, né? A distância, que é uma das coisas mais importantes, né? A distância aqui, certo? Que eu me encontro aqui. Distância. Certo. Ok. A distância que eu me encontro. Claro. E aí, uma coisa também importante. Importante não, mas depende da situação. Mas já que eu estou mostrando, vamos aproveitar. Tem um outro camarada aqui que eu consigo saber, então, em quantos beacons, né? IBICOMS, em quantos sensores eu estou na área de quantos, ok? De correntes. Então, vamos botar aqui. Então, quantidade, quantidade total. Vou botar aqui nesse caso de IBICOMS, né? Só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Certo? Ok. E aqui, então, a gente vai botar aqui o nosso... Pegar aqui o LENGTH. Tem um camarada aqui chamado LENGTH. Ok. E aí, a gente vai colocar aqui a quantidade, então, dos meus current beacon list. Esse cara aqui, pessoal, vai me trazer, então, uma lista, tá certo? Dos meus beacons. Tá ok? Então, aqui eu estou contando. To string. Certo? Aí, claro, se tu quiser depois colocar aqui, eu vou botar aqui um... Apenas para ficar mais fácil aqui. Vou fazer o seguinte. Vou botar aqui um... Isso aqui. Apenas para finalizar. Tá ok? Bom, aí, o que eu vou fazer? Feito isso, entrei em uma região. Certo? Aí, aqui, vamos botar aqui. Saída em uma região. Tá ok? Aí, eu vou dizer assim... Vamos apagar esse cara aqui. De qual... De qual abecon que eu saí? Daí, eu posso pegar, então, esse guia, o RSI. Esses dois aqui, nesse caso aqui, eu estou saindo. Então, eu não preciso mais me preocupar com esse cara aqui, né? Deixa eu dar um control D só para alinhar aqui. Ok? Aí, é o seguinte, pessoal. Vamos lá? Vamos testar já esse cara aqui? Vamos testar isso aqui no... Vou pegar aqui agora o Android. Por quê? Porque ele é mais... Opa! Meu Android aqui... Ah, eu tirei o cabo, rapaz. Tirei o cabo aqui porque... Justamente porque o meu filho Gustavo e a minha filha Júlia, antes, eles saíram... Que vocês viram, né? Eles saíram com o celular para testar. Então, agora... Agora sim, já conectei ele aqui de novo. Vamos ver se ele já vai aparecer aqui. Já. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos rodar esse cara aqui. Enquanto isso, eu já vou pegar e já vou apagar esse cara aqui. Esse meu projetinho aqui. Certo? E já vamos testar isso aqui de novo, tá ok? Lembrando que eu estou com três iBeacons aqui, tá ok? Tudo bem. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o meu filho vir depois tirar eles. Mas vamos lá, vamos deixar os três aqui, só para a gente poder testar. Ele já fez aqui. Já está vendo que já está abrindo aqui na tela. Já abriu aqui. Já identificou a um. Já identificou um aqui. Certo? Já identificou o segundo. Certo? E já está identificando aqui. Já vai identificar o terceiro. iBeacon. Vamos lá. Eu vejo que identificou um, identificou dois. Agora vai... Ah, identificou o terceiro. Tá ok? Então, olha só, pessoal, que interessante aqui. Então, eu estou aqui com três iBeacons. Tá certo? No iPhone vai ser a mesma coisa, tá? Então, ele já me trouxe esse identificador aqui. Dele. E eu consigo identificar, pessoal, saber quem é quem através do Major e do Minor ID. Tá ok? Esse RSI aqui é a força do sinal. E temos aqui as quantidades aqui. Então, pessoal, isso aqui é só um pequeno início aqui pra vocês, tá, pessoal? Vejo que uma hora que ele saiu de um aqui e entrou aqui já no outro. Isso aqui é sinal, né, pessoal? É Bluetooth. Então, ele pode perder e já entrar de novo, tá? Mas é isso aqui. Vejo que está funcionando aqui perfeitamente. E com isso aqui, depois, a gente pode fazer um monte de coisas, tá bom? Mas eu tenho o quê? Três iBeacons aqui. Um abraço, até mais e tchau.